Primeiro, um dos primeiros, a gente tava aqui comendo xixi com a carninha de sol, do nada, Brotão Donate, Gaulês doou 700 reais pra pagar o almoço aí, tipo assim, na época eu fiquei emocionado, falei que good, né, mas hoje eu pego a malícia, quem tava comendo? Eu e Duzão, e mais dois, Brotão, carne de sol, carne de sol é pra 4 pessoas 80 reais, o combo lá, 80 reais por 4 pessoas, deu 700, eu acho que não teve uma trollada, eu e Duzão, ele deu 700, eu falei assim, pega aí pra ver se dá, entendeu? O pior é que eu tava na casa dele, eu tava nessa época, a gente tava assistindo, ele falou, e minha, eu vou me dar 700 reais pra gente comer. E o bicho gosta de assistir e os homens comerem. Se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost. Clicando no primeiro link da descrição, você irá pro Insta deles, lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona. Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo e tem recomendação de grandes personalidades do cenário, como a galera da Luz Grandes e o pessoal da Lounge. Então não perca tempo e acesse agora.